Mestre Paulão, quero parabenizá-lo pelo prêmio que eu acho merecido, o Mestre da Cultura, pela sua contribuição dada à capoeira no Ceará. E não só no Ceará, como também no Brasil e no mundo. Você está entre os pioneiros da capoeira na Europa. E realmente, como se diz no inglês, about time. Você foi reconhecido e esse prêmio, você é merecedor. Parabéns e continue o belo trabalho.